olá olá pessoas tudo certo com vocês e seja bem-vindo ainda ótima semana para vocês aí mais um vídeo aí no canal vocês acompanham ok e daí nisso aqui certo e ela vamos dar continuidade o que eu parei eita é bem que avisou Oi. Opa. 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 Olha aqui. Opa. 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 Vamos lá Vamos lá. 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 Eu lembro que ela passou aqui e tal, aí a gente veio aqui ó. Só que não tá dando passagem. Vem cá. 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 Tá tudo trancado. Vem cá. 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 Só isso, esse aqui. Espera aí não, se eu fui para lá... Hum, aquela porta aqui abriu, vamos ver agora, né? Aqui, ó. 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 Vamos subir se tem alguma coisa lá em cima. Aqui, ó. 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 O lugar é realmente descoberto. Estamos quase para a rádio. Você reconhece alguma coisa? Tudo bem. Quase lá. Você ainda está comigo? Sim, eu tenho alguma coisa. Eu não posso apenas deixar Natália. Enda da linha. O que fazemos? Eu tenho que encontrar outra maneira. É que puta? Não. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Opa! Falando Ué, Varte Verde, deixa eu passar para ele Passei... Ué... Opa! Um... A berry... Um... 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 Barry, está fechado. O que eu faço? Você precisa romper a fechada. Veja algo ali que você pode usar? O que eu faço? Eu não quero ir por mim. Eu trago alguma coisa. Eu trago alguma coisa. Eu trago alguma coisa. Eu trago alguma coisa. Você está perto de mim, ok? Ok. Eu trago alguma coisa. Eu trago alguma coisa. O que é que eu digo? Eu trago alguma coisa. Eu trago alguma coisa. Sssh. Estou atrás. Onde vai? Tchau, tchau. Que sinistro, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguma coisa aqui, né? Ó, no teto. E aí? Tem que empurrar aqui a caixa. Aqui dá. Eita. Que droga é essa aqui, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem alguma coisa no pé dele aqui ó Tem alguma coisa que eles deixaram fora do contato, essa ilha é totalmente louca Até que enfim O que foi aquela coisa? Não sei, filha, deixamos nos olhos secos, se não há mais Não sei, filha, deixamos nos olhos secos Está com uma bala no gatilho Ih, tem agora Meu Deus do céu Hum 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 Eu batei Não tem bala aqui não 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 Sai daí Onde que é o outro? E agora? Vamos lá. 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 Que sinistro, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.